Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, enfim, espero que seja na área pessoal. Hoje aqui eu vou tentar construir uma mini vila. Uma vila que, sinceramente, não tem como uma pessoa morar. Assim, não que eu saiba, né? Bom, os materiais vão ser... Escadas de madeira, né? Eu recomendo mais essa aqui. Ou essa aqui, essa aqui. Na verdade, qualquer um que vocês quiserem, né? Eu vou usar a de pinheiro, a de carvalho, a de eucalipto, a de acássio, qualquer uma, né? Na verdade. Desde que seja de madeira. Bom, eu vou pegar essa de pinheiro mesmo. Vamos pegar a alçapão. Não, não quero isso aqui, quero o alçapão. Cadê o alçapão? Alçapão, cadê o alçapão? Deve estar por aqui, alçapão. Onde que tá? Aqui, achei. Tá vendo a minha cara as coisas ali, eu não vejo, não. Coisa de filha, quase. Tá. Aqui também vou precisar, acho que, de... Ah, escadas de pedra também, na verdade, né? Como que eu esqueci disso? Escada de pedregulho. Também vou precisar de... Um balde de água. Cadê? Cerca de carvalho. Eu acho que é isso. Primeiramente, eu vou fazer aqui, né? Um local. Assim, já que eu tô no mundo liso, né? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Tá, um, dois, três, quatro, cinco. Ok, então... Cinco. Vamos fazer cinco por cinco ou cinco por seis? Não importa. Vai assim mesmo, vai. Ah, acho que agora eu não lembrei. Acho que é nove. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ah, tá bem. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Opa, sete. Oito. Nove. Aqui, nove. Ok. Um, três, cinco. Sete, nove. Tá certo. Tá nove por nove. Certinho. Ok. Pode preencher isso aqui. Ah, quase que eu me esquecendo. O comprasar de mapar também, né? Mapar? Ah, agora que eu me lembrei. Acho que não tem aqui. Vamos ver. Pena? Aqui não tem sino. Mas se você estiver jogando Minecraft, Minecraft mesmo, com certeza vai ter sino, né? Até porque tem sino, né? Minecraft não. Então eu vou mexer isso aqui de alçapão no lado. Só pra dar um... Deixar um pouquinho mais bonito, né? Dar aquele acabamento, né? Ok. Vou fazer de todos os lados, tá? Bom, pessoal. Já tá pronto aqui nossas coisas de alçapão. E eu tava se perguntando. Por que eu preciso da pá? Bom, pra fazer o caminho, né? Da mini vila. Ah, acho. Tá. É uma mini vila, não é uma vila gigante. Vamos colocar mais ou menos assim. É o caminho. Aqui no meio já vamos colocar a escada, né? Ah, aqui a escada. Por que deu a água? Deu a água. Vamos colocar água. Não. Água no meio. Não tô conseguindo colocar água no meio. Ah, acho que sei por quê. Talvez porque no... Aqui no Mastercraft. Não tem como colocar água dentro de escada. Mas se você conseguir, eu vou fazer uma coisa. Peguem a cerca. Coloquem aqui nos lados. Ah, como que ia esquecer? Precisamos também de laje de pedra. Laje de pedra. No caso, né? Então eu coloco aqui. Daí, se você colocou água, vai estar pronto a... Essa coisinha aqui de... O poço de água na vila. Eu não consigo colocar água ali por causa do Mastercraft, né? Bom, daí aqui, vamos fazer uma casinha. Olha o que eu parei pra pensar. Vamos pegar a escada... Vamos pegar as coisas de carvalho. É, tá. Ah, pensei também que é outra coisa. Vou colocar aqui no laje disso aqui. Não vou precisar. Cadê? 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 Onde é que tá aqui? Achei. Vamos precisar disso. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma casinha. Que vai ser feita assim. Desculpa pelo propaganda, mas eu já tô com o internet desligado. O que não faz sentido. Eu não vim propagando. Mas aqui, se faz um isso... Aqui, ó. Essa aqui vai ser a portinha. Da casa. Bom. Ah, vamos usar a casa do Ferreira agora, né? Que eu não tô me enxergando. Ah, talvez seja assim. Não. 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 Tá, vamos tentar outra coisa então. Vou tentar achar alguma forma de colocar de cabeça para baixo essas caixas de pedregulho. Tá, então vou ter que fazer isso aqui. Aqui, aqui. 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 Então vamos pegar... Cadê? Aqui. Pedregulho. Vamos quebrar esses dois aqui. Essas partes aqui. Acho que é assim. Cadê? Eu coloco aqui. Isso. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, aqui. Não. Eu vou tentar fazer a casa do ferreiro, né? Só que tem que fazer... Opa, deixa eu colocar aqui no máximo. Cadê? Onde é que fica? Ah, agora eu cansei. Vou ter que fazer uma coisinha aqui. Então, agora sim. Sem pedir. Posso ter que fazer bastante coisa aqui. Nossa, eu vou ficar... Deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu ver. O que é que é que é teu? Ah... Deixa eu ver que eu tô fazendo alguma coisa. Tá. Então, eu vou ter que fazer isso aqui Isso aqui vai ser a coisinha do ferreiro Mas vai ser a maior coisinha do avião Poxa Já tive uma ideia Porque não é para ficar assim não Então, eu pego aqui Ah, para o outro lado Pelo menor Não fiz isso aqui para nada Ai meu Deus Eu também vou fazer aqui Então, eu pego aqui Só para colocar esses grades aqui Tá Mas ok Ficou essa graça Ficou muito grande Vou fazer uma casaquinha agora Em um formato meio estranho Não, ele passou mais estranho Mas tudo bem Vai assim mesmo Essa aqui não dá mais para me virar mais tudo bem Então, eu pego aqui Aqui, aqui Aqui Então, eu pego aqui Vamos pegar aqui Um pouco de cabalho mesmo Vai Isso aqui Ficou muito grande essa casa, né Mas tudo bem Aqui, vamos fazer uma casinha pequenininha Mais uma casinha pequenininha E aqui Está a nossa Pequena Vila Nossa mini vila Ficou meio estranho Mas tudo bem, né Pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixem seu like Se não for inscrito Se inscreve no canal E compartilhe com seus amigos E até a próxima